Vamos começar em alto nível, vamos para Cabo Frio, uma cidade espetacular, praias lindas e também tem o Cabo Friense que está se preparando para a Copa Rio quem conta pra gente é o Léo Borges, está na tela A Cabo Friense se apresentou na semana passada no estádio Correão visando a Copa Rio que terá início em setembro Estiveram presentes dirigentes, comissão técnica e jogadores Do elenco que disputou o campeonato estadual apenas goleiros Luiz Cetim e Washington e os laterais Leandro e Gerson permaneceram Foram contratados mais de 10 reforços além de jovens da base que integraram o profissional No clube desde o Carioca, o treinador Edson Souza teve carta branca para montar o elenco para a disputa da competição Eu tenho a carta branca, escolhi os jogadores, então a cobrança agora também vai ser maior Mas faz parte, isso é bom, você ser cobrado em cima daquilo que você montou Então a gente não é crítica aos outros jogadores, é característica Cada treinador tem uma maneira de trabalhar E hoje eu trabalho muito intenso, agudo, agressivo E você tem que buscar jogadores com essas características O que tinha aqui na Carioca eram muitos jogadores mais cadenciados Que não conseguiam fazer, botar em prática a filosofia minha de jogo É só isso, não mais tinha nada contra eles, tinha jogadores que já tinham trabalhado comigo É mesmo por característica, hoje não, uma equipe jovem, jogadores com essa característica, agudo Eu costumo dizer, jogador competitivo, mas não é competitivo só para frente Competitivo também para roubar a bola, porque você para jogar você tem que estar com a bola Então hoje eu tive essa felicidade, tenho essa oportunidade de montar as equipes Graças a Deus onde eu cheguei e consegui fazer isso, eu consegui êxito Fui campeão no Nova Iguaçu, fui campeão no Resende, mesma situação do Resende Monteira de Garotos e fomos lá, escolhemos cinco jogadores a dedo Mais o Marcel, aquele Giovanni Maranhão e o Leozinho Que estava até emprestado aqui, com exceção do Giovanni Maranhão Chegaram na segunda fase, que a coisa afunilou E o time foi reforçado e nós fomos campeões O comandante do Tricolor Praiano já conquistou a Copa Rio duas vezes Uma quando dirigiu o Nova Iguaçu e a outra no ano passado, com o Resende Experiente, ele acredita que possa brigar pelo título com o elenco que está sendo montado Toda vez que a gente está em uma competição, a gente tem que pensar dessa maneira Claro que a gente também tem que ser realista Como eu estou escolhendo os jogadores e como você bem frisou, tenho a experiência nessa competição É vontade minha, é o desejo e acho que eles têm todas as condições de a gente chegar para brigar mesmo Agora, temos que lembrar que lá do outro lado tem um adversário que de repente vai ser mais feliz Ou trabalhar o melhor E só lá no futuro é que vai dizer Mas é claro que o pensamento é sempre esse Até porque eu já tive, como eu falei, já soube, então tenho esse apetite para estar sempre ganhando Porque isso aí é que faz a gente dar passadas para frente, passadas largas Edson Souza conta com a mescla de experiência e juventude para o time engrenar na competição O lateral esquerdo Leandro, com passagens pela seleção brasileira, está em sua terceira temporada no clube e tem a missão de liderar novamente os jogadores em campo, principalmente os mais jovens A gente ajuda da melhor maneira possível brincando, sempre respeitando Então acho que tem essa liderança aí, eles me escutam, eu também tenho que escutar eles também, história nova Mas acho que isso é coisa do futebol, igual o Edson já conversou comigo também, estou pronto para poder ajudar da melhor maneira possível Então acho que o futebol é isso, o futebol é coletivo, independente de ser o mais velho ou o mais novo, acho que todos num só pensamento Então acho que a Cabo Friense tem tudo para fazer uma boa Copa Rio, então acho que esse é o objetivo, vamos fazer sim O Edson é o atual campeão, o Edson da Copa Rio, então tem que respeitar também pela qualidade dele, capacidade dele, então acho que juntou o útil ao agradável Um dos reforços da Cabo Friense é um velho conhecido da torcida, o meia Diego Salles O jogador, de 28 anos, está feliz em retornar ao clube após quatro temporadas Foi como você falou, fiquei muito tempo longe e a distância me trouxe um pouco de saudade de jogar aqui E Deus me colocou aqui, eu tenho certeza que aqui as coisas vão dar certo, como o grupo está se conhecendo agora Tem jogadores muito bons aqui, eu quero vir para cá para ajudar, fazer um trabalho bom, tranquilo aqui E eu tenho certeza que só vai ajudar a Cabo Friense